E hoje eu vim até Campos do Jordão para conhecer o lançamento da Volvo, o EX30. Pois é, o carro que veio com a promessa de ser o Volvo mais barato que você pode ter aí na sua garagem. E eu vou te mostrar alguns detalhes deste carro agora, inclusive as primeiras impressões comigo dirigindo. Então, vem conhecer o EX30. O Volvo EX30 foi apresentado em setembro de 2023, data que marcou o início da pré-venda. E somente agora que pudemos ter contato efetivamente com o SUV. No design, ele mantém a identidade da marca. Na dianteira, com os faróis totalmente em LED no formato martelo de Thor. E na traseira, a lanterna bipartida com luzes tanto na tampa do porta-malas quanto ao lado do vidro traseiro. O que dá um ar de modernidade ao carro. O motor fica no eixo traseiro e tem 272 cv de potência e 35 kgfm de torque e duas opções de baterias. Com 51 kW, disponível somente na versão de entrada e 69 kWh, oferecida como opcional na versão de entrada e de série e nas demais. No compartimento do motor, apenas um franc, que permite levar pequenas bagagens. O porta-malas tem 318 litros de capacidade e nas versões Plus e Ultra, a abertura da tampa é elétrica. O Volvo EX30 tem 2,65 m de entre-eixos e eu tenho 1,90 m de altura e o banco dianteiro está ajustado para mim. Não tem milagre, tá? Eu tenho que viajar aqui com os joelhos entreabertos ou negociar com o motorista, de repente, botar o banco um pouquinho para frente. Afinal de contas, eu sou um cara grande e aqui fica bem comprometido. Por conta das baterias do carro, meu joelho, olha, você nota que ele fica bem alto aqui no banco traseiro, mas não é nenhum incômodo efetivamente para você viajar aqui dentro do carro. Aqui, nós não temos saída de ar, temos somente os comandos dos vidros elétricos traseiros e aqui, claro, nós temos o Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis, temos os encostos de cabeça e temos também cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes aqui atrás. O sistema de som do X30 é premium, com assinatura da Herman Cardon e ainda traz carregamento por indução e diversas soluções para otimizar o espaço dentro do carro. Bom, aqui dentro do Volvo X30, o minimalismo da Volvo é, de fato, o que nós temos aqui. O painel é totalmente de plástico, mas é um plástico muito bem feito, que inspira, de fato, a percepção de valor que você tem aqui do carro. Aqui, nós não temos um cluster, está tudo aqui concentrado nessa central multimídia. Os botões, por exemplo, de abertura dos vidros ficam aqui no centro. Tá, é difícil de se acostumar, mas você se acostuma, bem como a velocidade e todos os detalhes do carro aqui na multimídia. Um outro detalhe interessante também é que o teto tem essa cortina, que ela é removível e você pode guardar no porta-malas para deixar o teto panorâmico sempre aberto. Um outro detalhe que é bastante curioso também é que todos esses plásticos aqui, eles são recicláveis e reciclados. Ou seja, é também um carro bastante sustentável na essência que o X30 traz para você. E agora com o Volvo X30 apresentado, é hora de a gente acelerar para você conhecer um pouco mais e saber como é que esse carro anda. E essa daqui então é a minha primeira impressão com o Volvo X30. E olha, já vou te falar, facilidade aqui de arrumar uma boa posição para dirigir tranquilo. O volante tem ajuste de altura e de profundidade. Nós temos aqui um bom banco com todos os ajustes também elétricos aqui nessa versão ultra, que é a topo de linha. E os bancos apoiam bem, viu? Tanto as costas quanto as pernas. Banco macio, gostei. Boa pegada aqui. Me senti bem. E um carro que, olha, estou andando com ele agora há dois minutos, para ser muito honesto para você. Eu não vou mentir para você que ter o velocímetro aqui na central de multimídia causa um estranhamento. Mas a gente já é acostumado a olhar também para a central multimídia, quando a gente está utilizando o serviço de mapas. Então, não é algo que é ruim. É normal. Para mim está sendo tranquilo. E não estou falando isso porque, ah, estou elogiando a marca. Não, longe disso. É que simplesmente este fato não me incomoda. Talvez por eu já ter dirigido antes carros com essa característica do painel central, como, por exemplo, Citroën Xara Picasso, Citroën C4, Toyota Etios, Renault Duingo. Todos esses carros tinham já essas características. Então, não é nada assim que, oh, que dificuldade. Não, não é, tá? Andando no carro, nós temos aqui um bom motor, né? 272 cavalos de potência, 35 kgfm de torque. É um bom motor, uma potência bastante boa. Então, você tem aqui um 0 a 100 na casa dos 5 segundos. E isso é, de fato, muito legal. Agora, o que está me impressionando aqui, você está vendo que a câmera está chacoalhando bastante, né? Porque eu peguei uma estrada muito ruim. A suspensão está bem acertada, viu? Olha, eu vou te falar que eu gostei. Suspensãozinha bem acertada aqui. Eu achei, de fato, um ponto bem bom nesse carro, porque é um Volvo chinês, tá? Essa que é a realidade. Porque este carro aqui, na verdade, ele foi desenvolvido pela Dille, que hoje é a dona da Volvo. Então, efetivamente, este daqui é o primeiro carro produzido na China. E o chinês tem aquela coisa, né? Da suspensão mais mole. Aqui não. Então, super de boa. Suspensão boa, eu achei. Não deu fim de curso, nem batidas secas. Embora aqui a gente tenha a roda 020, um pneu muito baixo. Mas tudo tranquilo também. Zero problemas em questão de suspensão. E olha... Eu acho muito legal essa puxada dos Volvo. Olha, eu me divirto muito com isso. Muito. É o tipo de coisa que é legal pra você assustar o coleguinha do lado. Então, essa daqui são as primeiras impressões. Um carro gostoso de guiar. Direção bem direta. Olha, tô pra te falar? Não deve nada a nenhum outro modelo da Volvo. Mesmo esse daqui sendo o modelo mais barato, se assim podemos dizer, da marca. Muito bem acertado. Como todo Volvo é, aquela coisa do volante do Volvo, da direção do Volvo, de fato, se mantém aqui. A essência está mantida. E ele está disponível em quatro versões, todas elas com apenas um motor. Porém, o que muda é a capacidade da bateria. Então, a versão Core, que é a versão de entrada, tem bateria de 51 kWh. Depois, você tem a Core com o range estendido, com 69 kWh. Depois, você tem a versão Plus e a versão Ultra, que é a topo de linha. Com preços que variam entre R$ 229.950 a R$ 293.950. Aí, eu te pergunto. E você? Colocaria um Volvo EX30 aí na sua garagem? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mas, claro, não deixa de assistir esse vídeo sem antes deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, deixar aí a sua inscrição. Tocar no sininho e selecionar todas, para você receber todas as notificações. E, claro, seguir a gente nas redes sociais, que é o arroba O Carlos Matos. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tocar no sininho e selecionar todas, para você receber todas as notificações.